Sejam todos bem-vindos ao universo sonoro transcendental de Obras do Rei. Nesse tranco velho campeiro, quero homenagear meu velho pai, Jardelino Ferreira Macedo, que é ao lado da minha querida mãe. Sempre nos deram bons ensinamentos, crescemos ouvindo o toque da sua acordeona. Lá num fundão de estância, trago gravado a minha infância, nas lembranças de um cantador. A banda gaúcha que une tradição dos pampas com louvores divinos. Sou um cristão de campanha, vida, chucra e sem vício. Nem porquilhado, meu bicho, não me entrego assim ou mais. Direto de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Louva Jesus, fazendo o melhor de mim. Este é o meu jeito gaúcho, foi Deus quem me fez assim. Nossa abertura é como uma porta para experiências além do ordinário. Quando passo pela porta, num jeitão esparramado, porque Jesus Nazareno pagou pelos meus pecados. Nosso caminho musical se inicia nas coxilhas, onde os acordes da tradição gaúcha se entrelaçam com a espiritualidade que inspira cada nota. Adentrem conosco este cenário, onde o suspense se mistura com o sagrado e as melodias revelam a conexão entre o celestial e o campeiro. Que estas músicas guiem cada um por uma jornada de reflexão e inspiração, onde a tradição gaúcha encontra o divino em cada compasso. Com vocês, Banda Obras do Rei. E lá vou eu cruzando fronteiras, não tem barreiras que possa impedir. Trago no peito uma chama missioneira, que me aperta e me convida pra seguir. E lá vou eu cruzando fronteiras, não tem barreiras que possa impedir. Trago no peito uma chama missioneira, que me aperta e me convida pra seguir. Sou gaúcho e nasci no Rio Grande, mas aqui estou de passagem. Quando eu abro essa cordona, do céu eu sinto saudade. Sou gaúcho e nasci no Rio Grande, mas aqui estou de passagem. Quando eu abro essa cordona, do céu eu sinto saudade. Eu levo a paz aonde tem guerra, levo a esperança pra nossa terra. A humanidade precisa de amor, só o Senhor poderá nos dar. Eu levo a paz aonde tem guerra, levo a esperança pra nossa terra. A humanidade precisa de amor, só o Senhor poderá nos dar. Sou gaúcho e nasci no Rio Grande, mas aqui estou de passagem. Quando eu abro essa cordona, do céu eu sinto saudade. Sou gaúcho e nasci no Rio Grande, mas aqui estou de passagem. Quando eu abro essa cordona, do céu eu sinto saudade. Sou gaúcho e nasci no Rio Grande, mas aqui estou de passagem. Quando eu abro essa cordona, do céu eu sinto saudade. Sou gaúcho e nasci no Rio Grande, mas aqui estou de passagem. Quando eu abro essa cordona, do céu eu sinto saudade. Quando eu abro essa cordona, do céu eu Tuesday. Ou quando eu abro uma cordona, do céu eu sinto saudade. Desde pra uma cordona, do céu eu sinto saudade. Essa é a vida que estamos levando No tranco de gaita, pelo Rio Grande afora Alegres com Cristo, vamos desse jeito Sentimos no peito o amor pela missão Alegres com Cristo, vamos desse jeito Sentimos no peito o amor pela missão Terra que rodei o de gaita e de pandeus E nos bordonei o costado de um violão A casa é cordiona que da serra saiu No tranco de um bugio vou levando a salvação Terra que rodei o de gaita e de pandeus E nos bordonei o costado de um violão A casa é cordiona que da serra saiu No tranco de um bugio vou levando a salvação Por onde eu passo, marcando o compasso Tudo que eu faço é pra honra do meu Deus Ele é quem comanda minha vida nesta terra Mesmo quando aqui encerra no céu vou continuar Ele é quem comanda minha vida nesta terra Mesmo quando aqui encerra no céu vou continuar Terra que rodeio de gaita e de pandeiro E nos bordoneio o costado de um violão A casa é cordiona que da serra saiu No tranco de um bugio vou levando a salvação Terra que rodeio de gaita e de pandeiro E nos bordoneio o costado de um violão A casa é cordiona que da serra saiu No tranco de um bugio vou levando a salvação Era que rodei o degaitei de pandeiro E nos gordonei o costado de um violão A casa de cordeona que da serra saiu No tranco de um bugio vou levando a salvação Era que rodei o degaitei de pandeiro E nos gordonei o costado de um violão A casa de cordeona que da serra saiu No tranco de um bugio vou levando a salvação A casa de cordeona que da serra saiu No tranco de um bugio vou levando a salvação De bomba, chabota e mango De chapéu curtida ao vento Sigo minhas campeilhadas Com Deus no meu pensamento Sempre na lida de campo Ele ando com o tirador No lombo do meu cavalo A trote no corredor Esta lida de campeiro Sofre da barbaridade Mas existe liberdade De escolher o que quer Quando seu corpo tombar Nesta terra onde o gado berra Não ficaremos pra sempre Tudo aqui logo encerra Por esse escolha e pense Nesta linda e grande verdade Onde você, meu amigo, vai passar a eternidade Bolsa, pegamos sua vida De tudo que ela oferece O tempo passa depressa Tem muitos aqui perecem Mas aqui enquanto vivemos Temos a oportunidade De nos entregar a Cristo E seguir esta verdade Esta lida de campeiro Sofre da barbaridade Mas existe liberdade E escolher o que quer Quando seu corpo tombar Nesta terra onde o gado berra Não ficaremos pra sempre Tudo aqui logo encerra Por esse escolha e pense Nesta linda e grande verdade Onde você, meu amigo, vai passar a eternidade Esta lida de campeiro Sofre da barbaridade Mas existe liberdade E escolher o que quer Quando seu corpo tombar Nesta terra onde o gado berra Não ficaremos pra sempre Tudo aqui logo encerra Por esse escolha e pense Nesta linda e grande verdade Onde você, meu amigo, vai passar a eternidade Onde você, meu amigo, vai passar a eternidade Hoje eu sinto na minha alma a paz que me deixa tranquilo Muito andei pelo mundo desperdiçando em segundo Como um trem fora do trilho, mas encontrei pela estrada Jesus mudou minha jornada e hoje eu canto assim Quando eu canto o som da gaita me sinto bem mais feliz Pois tudo que eu sempre quis foi te agradar, ó Deus Eu sinto a minha voz, nem num trancão rio grandense Sem medo e sem suspense, pois Deus é o meu bem maior Tu que andas neste mundo meio só livre de atino Não tem traçado na vida da eternidade um destino Leva uma vida entaipada e um sentimento graúdo Venha mudar o teu rumo e aceitar a salvação Quando eu canto o som da gaita me sinto bem mais feliz Pois tudo que eu sempre quis foi te agradar, ó Deus Eu sinto a minha voz, nem num trancão rio grandense Sem medo e sem suspense, pois Deus é o meu bem maior Quando eu canto o som da gaita me sinto bem mais feliz Pois tudo que eu sempre quis foi te agradar, ó Deus Eu sinto a minha voz, nem num trancão rio grandense Sem medo e sem suspense, pois Deus é o meu bem maior Quando eu canto o som da gaita me sinto bem mais feliz Pois tudo que eu sempre quis foi te agradar, ó Deus Eu sinto a minha voz, nem num trancão rio grandense Sem medo e sem suspense, pois Deus é o meu bem maior Eu sinto a minha voz, nem num trancão rio grandense E a voz, nem num trancão rio grandense Nesse tranco velho campeiro, quero homenagear meu velho pai, Jardelino Ferreira Macedo, que ao lado da minha querida mãe, sempre nos deram bons ensinamentos, crescemos ouvindo o toque da sua acordeona, lá num fundão de estância, trago gravado a minha infância, na lembrança de um cantador. Nasci para ser gaiteiro e foi Deus quem me escolheu, pra evangelizar o Rio Grande, de Malaico e Abouel, faceiro barbaridade, sempre pregando a verdade, essa é nossa missão. Essa missão de gaiteiro, caldeira, arenchão, sulino, num trem com a gente vai indo, tocando o som do Rio Grande. Nesse jeito de gaúcho, uso o meu timbre de galo, pra ganhar almas pra Cristo, rodo longo do meu cavalo. Na venda destes meus versos, bate forte o coração, aprendi com o meu pai, gaitear é nossa missão, gaitear é nossa missão. Gaita velha me acompanha, por toda a pampa serrana, nasci na costa das andas, nos pagos de Jaquirana. Essa missão de gaiteiro, caldeira, arenchão, sulino, num trem com a gente vai indo, tocando o som do Rio Grande. Nesse jeito de gaúcho, uso o meu timbre de galo, pra ganhar almas pra Cristo, rodo longo do meu cavalo. O balanço da bandeira, o compasso do trancão, Gaita velha, minha parceira, vou levando a salvação. Vou indo de pago em pago, sempre com a gaita chorona, então me diga que é gaúcho, quem não gosta de cordiona. Essa missão de gaiteiro, caldeira, arenchão, sulino, num trem com a gente vai indo, tocando o som do Rio Grande. Esse jeito de gaúcho, uso o meu timbre de galo, pra ganhar almas pra Cristo, rodo longo do meu cavalo. Regrarei ao dia, me vou pro galpão, dobro meu joelho numa oração, pelos meus pecados eu peço perdão, e o sol mostra a cara lá no meu rincão. O pingo relincha e assim me convida, já chegou a hora de iniciar a lida, Jesus me conhece e cura minhas feridas, por isso exalto quem me deu a vida. Louva Jesus fazendo o melhor de mim, esse é o meu jeito gaúcho, foi Deus quem me fez assim. Louva Jesus fazendo o melhor de mim, esse é o meu jeito gaúcho, foi Deus quem me fez assim. Já levei uns tombos e me machuquei, por ser pecador muito já errei, já me perdoaram e eu não perdoei, conheci Jesus e agora mudei, por ser um canteiro já fui criticado, balão que a minha filha é o meu pecado, Jesus me conhece e está do meu lado, não perco a unção, por estar aqui um chadão. Louva Jesus fazendo o melhor de mim, esse é o meu jeito gaúcho, foi Deus quem me fez assim. Louva Jesus fazendo o melhor de mim, esse é o meu jeito gaúcho, foi Deus quem me fez assim. Vou passar a vida adorando a Jesus, com o Espírito Santo encontrei a luz, pra enfrentar o diabo meu Deus nem conduz, já venceu por nós lá naquela cruz. Galopo no pingo e olho pro céu, que cobre o campo assim como um véu, exalto o orgulho este Deus fiel, pra ele não canso de tirar o chapéu. Louva Jesus fazendo o melhor de mim, esse é o meu jeito gaúcho, foi Deus quem me fez assim. Louva Jesus fazendo o melhor de mim, esse é o meu jeito gaúcho, foi Deus quem me fez assim. Música 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 Quem larga na terra a semente e o adubo, com fé ao seu tempo irá germinar, tenha esperança em colher bons frutos, a safra será boa, Deus vai abençoar. Quem conhece bem essa lida que eu falo, pingando na lavoura o suor do seu rosto, a mão calejada do cabo da enxada, mas o fruto com certeza é quem tem mais gosto. O leite é tirado na força dos dedos, a lida paisano vai amanhecendo, um terneiro berra reclamando a parte, ao dia que nasce Deus abençoando. Música Este é o mandamento que o Senhor nos deu, e é assim que o livro santo diz, doço o ar do rosto comerá seu pão, então este sim que é o ar do raiz. A tecnologia está tomando conta, e assim estão mudando a vida no galpão, mas ainda existe gente que conserva, a simplicidade e o calo na mão. Música O leite é tirado na força dos dedos, a lida paisano vai amanhecendo, um terneiro berra reclamando a parte, e é o dia que nasce Deus abençoando. Vamos plantar o amor, e não deixar que o índice da maldade cresça, permitir que o fruto do bem se estabeleça, pra colher a paz tem que plantar o amor. Vamos plantar o amor, e viver de novo o tempo de criança, confiar em Deus, ter fé e esperança, desacelerar, porque o tempo voa e a vida vai passar. O leite é tirado na força dos dedos, a lida paisano vai amanhecendo, um terneiro berra reclamando a parte, e é o dia que nasce Deus abençoando. O leite é tirado na força dos dedos, a lida paisano vai amanhecendo, um terneiro berra reclamando a parte, e é o dia que nasce Deus abençoando. O leite é tirado na força dos dedos, e é o dia que nasce Deus abençoando. e é o dia que nasce Deus abençoando. E é o dia que nasce Deus abençoando.